Música A IFESA para provisor e inspeção para cigarro ilícito, nebe negociante Sirafan e a mercado. Diretor da Operação IFESA, Viriato Paulo, já estou a questão, né? Já foi negociante Sirafan queixa a IFESA, o PNT Liba, Presidente da República, Jaram Jorta, também prende a negociante Sirafan e a cigarro contra o bando nebe fan e a mercado. Viriato Paulo Jateten, de dar uma parte relevante, sem marca a audência, onde a Sorumalo, o Presidente da República, Jaram Jorta, onde a to serviço a IFESA nhan, baseia o decreto lei nebe raturona. Ligado o tabaco ilícito, baseia o decreto número 14 para 2016, onde vai, porque não vai regime controle do tabaco. Agora, o que a gente tem atenção, a circulação do tabaco ilícito, a gente pode nos acompanhar, e o que a gente tem que falar, geralmente, o estabelecimento, a gente tem que tomar, a maioria, a comercialização do tabaco ilícito. A circulação do tabaco ilícito, a gente tem que ter um avião ambulante. A gente tem atenção durante, a gente tem que ter uma crítica, a gente tem que ter confrontado. Agora, ligado o quê, a gente tem que ter um finalize, a gente pode nos acompanhar, E aí, o agente econômico vai, lamenta, então, o Bahá-sor de Tanaí E tem a sua excelência, presidente da república Então, o agente econômico, o agente econômico, o agente econômico O agente econômico, o agente econômico, o agente econômico E tem a sua excelência, vice-permero ministro Ministro coronado dos Asuntos Econômicos e Turismo e Ambiental Então, o agente econômico vai apresentar a sua legislação A equipe de competência para a Efe Withersa Nesse decreto número 14, 4 de 2006 Colocamos o regime contra o tabaco Então, ministro tutelado, informamos amontronadas E a orientação para a Efe Withersa continuar a alimentar A torção, ligado à circulação de tabaco de chino Entrada, hoje, a pausa de efe réserva O ministério é tutelado, depois informa o presidente da república, depois o Sineg, mas isso continua a falar e tem a atenção para a circulação do tabaco ilícito. Obrigado.